Fala pessoal ligado no agronosso hoje eu tô aqui ó no parque centenário de mogi das cruzes não fui para roça hoje tem um pulo aqui no poupa tempo para renovar habilitação olhei esse parque aqui é uma maravilha vim uma vez aqui com a minha família super recomendo hoje tá frio mas é muito bonito muita água tem aqui e aqui a diversidade de gansos que tem aqui é impressionante eu gravei uns ali atrás lá na frente tô vendo outros vou dar um pulo lá tentar gravar isso para vocês e tá frio né então tudo a moada e deve estar de barriga checa da última vez que eu vim aqui estavam tão bravo meu que minha filha saiu foi correndo mas eu tô vendo ali tem bastante vamos gravar um pouquinho lá e dá um passeio também né mostrar essa belezura aqui uns lagos grande e bem bem grande mesmo bora lá esse tem bastante por aqui em qualquer um quero pra um o que só e ali uma família de ganso e chegar mais perto abrindo aqui ó eu entendi porque eu quero quero tão bravo olha e ó e o filhotinho e aí da nada E aí os e os machos as fêmea que o pai e mãe fica bravo que só Olha o tanto Fora o que eu já mostrei lá atrás Olha o que eu já mostrei Olha o que eu 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 mostrei E os ganchos comendo capim a graninha E quando que é uma beleza, hein? E aí 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 Eu dei a volta aqui no parque, ó Pra mostrar a ilha desse lado Olha como tem bastante garça ali E aí 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 E aí